Olá, pessoas incríveis! Tudo bom? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Malu, eu sou consultora de imagem, estilo e artista. E no vídeo de hoje, nós vamos conversar, bateram aquele super papo do nosso novo quadro Moda by Malu, falando sobre como ser estilosa usando peças básicas. Então você que tem um estilo aí bem básico, mais minimalista, não gosta de tantos detalhes, tantas estampas, vem que eu te ajudo. Mas antes, já deixa o seu like também aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder as próximas novidades. Deixe também o seu valeu, que é esse coraçãozinho aqui embaixo, pra você colaborar com a nossa produção de conteúdo. Bom, gente, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é ter estilo? Já tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre esse assunto, vou deixar linkado aqui em cima nos cards. E aí, quando finalizar esse vídeo, você corre lá pra poder conferir, tá bom? Mas eu vou dar aqui uma resumida pra você que ainda não assistiu, tá? Geralmente, a gente compreende uma pessoa estilosa como uma pessoa que, de fato, tem um estilo coerente na maior parte das vezes ou todas as vezes. E o que é você ter um estilo coerente? Você, de fato, ter uma coerência no seu vestir-se quer dizer justamente você saber quais são as referências que você gosta de usar nos looks, que mais representam ali a sua personalidade e conseguir transparecer isso na maior parte das composições em diferentes cenários da sua vida, né, dentro do seu estilo de vida. Então, tanto no trabalho, quanto na sua vida pessoal, a gente consegue ver uma unidade, por mais que sejam situações bem diferentes. E que existam também alguns dress codes que a gente precisa seguir. Mas a gente sempre consegue pegar ali aquela referência, hum, isso daqui me lembra fulano, sabe? Então, isso é o que a gente entende geralmente por ser estilosa. Mas aí você deve estar se perguntando, Malu, como é que eu vou fazer pra poder saber o que eu gosto pra reproduzir isso sempre? Estudando o seu estilo pessoal. Existem algumas ferramentas pra gente fazer isso mais a fundo, tá? Uma coisa que é muito bacana é você se nutrir muito de repertório de looks. E o que é isso? Você provavelmente já ouviu falar ou até tem baixado o aplicativo do Pinterest, que é um aplicativo que todo mundo que gosta de moda usa hoje em dia. E ele é uma baita ferramenta de pesquisa. E pra você também descobrir coisas novas relacionadas um pouquinho com aquilo que você gosta também. Então, a partir do momento que você começa a pesquisar looks do seu gosto ali dentro, por exemplo... Ai, adoro looks com coturno. Nossa, então eu vou jogar lá. Looks com coturno. E aí, a plataforma já vai percebendo o seu gosto, já vai te indicando mais coisas que sejam de um estilo parecido. É claro que a plataforma não vai fazer um estudo de estilo seu. E isso tem que ser uma coisa que você precisa desenvolver mesmo, tá? É realmente um estudo pessoal, personalizado completamente o estudo de estilo. Mas é uma baita ferramenta pra você conseguir começar a ter mais repertório, pra você ter mais ideias de looks mais criativos. Não adianta, gente. É pesquisando, é dando uma olhadinha. Por exemplo, você tá ali como passageiro, tá indo pra algum lugar que vai demorar um pouquinho? Ah, deixa eu abrir aqui o Pinterest, deixa eu ver o que que tá rolando. É uma ótima forma de você se manter super atualizado no que que tá rolando aí no cenário fashion. Uma segunda opção seria justamente uma consultoria de estilo. Dentro da consultoria de estilo é possível estudar, identificar quais são os seus três estilos universais majoritários, assim, em relação aos sete existentes, né? De acordo com a teoria dos sete estilos universais de Alice Parsons. Então a gente consegue focar nesses três e fazer a sua imagem ter uma unidade em diferentes situações, tá? Então, a primeira dica é justamente essa. Conhecer o seu estilo pessoal. Uma outra dica super importante, se você quer ficar muito estilosa, mas ainda básica, é você optar por peças que sejam mais refinadas. Porque o que que você tá entendendo aí desse outro lado como um look básico? Porque de fato não existe um estilo básico. Eu sinto que cada pessoa, cada cliente minha tinha uma noção de básico. Então, talvez o que seja básico pra você não seja básico pra mim. Então vamos lá. Vamos definir o que que seria um look básico aqui, tá? O look básico seria aquele com não muitos acessórios, não muito frufru, digamos assim. Digamos que eu esteja com frufru aqui. Porque eu tenho uma ombreirinha, eu tenho, assim, uma coisa mais manga bufante, eu tenho um batonzão, eu tenho aqui um baita de um brinco, né? Que tem um grande contraste. Então, eu tô acrescentando muita informação de moda. Se você não gosta tanto de muita informação de moda, provavelmente você vai estar mais inclinada pra esse look mais básico, que é um look mais minimalista, na verdade, tá? Então, como é que a gente vai escolher peças mais estilosas pra compor esse look? A gente, de fato, já não vai poder fazer tantas combinações assim, porque você vai ter menos recursos. Naturalmente, você é uma pessoa mais básica, usa menos coisas, mais minimalista. Então, eu vou pensar em looks, parte de cima, parte de baixo, terceira peça no máximo e um acessório ou dois, tá? Então, partindo dessa ideia, a gente vai precisar procurar peças que sejam mais refinadas, realmente. E aí, o que que vai ser refinado? A gente procurar blazers, calças, que sejam com detalhes de alfaiataria. Além disso, também os cortes, bons cortes e bons caimentos. Então, num look super básico, digamos que você vai pegar uma t-shirt, mas escolha uma t-shirt com um bom caimento. O que que é um caimento? É quando o tecido, ele cai, recai sobre o corpo. Ele não fica justo, necessariamente, sabe? É diferente de ficar justo. Caimento é diferente de ficar justo. Então, é quando ele simplesmente recai bem sobre o seu corpo e a gente consegue ver aquela certa ondulação no tecido. Isso é um bom caimento, tá? Então, você escolhendo uma t-shirt que já tem um caimento melhor, faz toda a diferença. E por isso, a grande importância da gente já ter traçado esse estilo pessoal anteriormente. Porque senão você começa a investir em peças básicas, mas que às vezes não vão traduzir o seu estilo pessoal. Você não vai conseguir usar aquela peça em outras situações, né? De forma adaptada. Então, é muito importante se conhecer antes de fazer compras. Agora, vamos para a terceira dica, que é justamente o uso de acessórios. Como você é uma mulher que valoriza um look mais básico, você não vai ter muitos acessórios. E nem, necessariamente, acessórios muito chamativos, provavelmente. Você deve preferir um estilo mais clássico, talvez. Então, a gente pode pensar em terceiras peças, né? Em um blazer, uma jaqueta de couro, uma jaqueta jeans. A gente pode pensar também, para completar aquele look, dar aquela sensação de que o look foi um pouco mais pensado. É justamente a gente acrescentar um sapato que tenha um pouquinho mais de informação. De repente, ele tem uma fivela, sabe? Então, a gente também pode acrescentar um cinto que tenha uma boa coordenação de cores ali com as outras peças que você está usando. Você pode optar também pelo uso de brincos ou colares, né? E aí, vai, claro, muito de acordo com o seu estilo pessoal e o seu gosto. Ah, Malu, gosto de usar pouca coisa, sou bem básica mesmo, minimalista. Então, escolha um belo brinco ou um belo cordão ou uma bela bolsa. Que isso já vai fazer toda a diferença no seu look. Gente, essas são dicas de ouro. E por que que a gente sente quando a pessoa é estilosa, né? O que que é esse feeling? É justamente a segurança que ela passa diante daquilo que ela está vestindo. Aquele look está bom pra ela. Então, ela se sente o suficiente com aquele look e ela transparece isso pras outras pessoas. Então, isso é uma coisa que traz essa autoconfiança, traz essa presença, sabe? Então, geralmente, quando a gente identifica uma pessoa como estilosa, é porque essa pessoa tem uma presença. Ela dificilmente vai passar despercebida. Gente, uma outra dica super bacana que eu quis até tirar da parte de acessórios são os óculos de sol. Por quê? Como eles ficam bem na nossa estampa pessoal, né? Ficam bem aqui no rosto. De qualquer forma, quem está vendo a gente vai ver esse óculos de sol. Então, ele traz uma informação de moda que vai estar presente em qualquer enquadramento que a pessoa olhar pra você, praticamente, né? Só não exatamente atrás. Então, os óculos de sol, eles são capazes de trazer toda uma presença pra um look. Porque é um look em que você tá toda básica, casual, digamos. Jeans, t-shirt, tênis. Mas você tá com os óculos, já é outra coisa. É outra atitude pro look, sabe? Traz um ar de mistério um pouco. Justamente quando são aqueles óculos com a lente mais escura. Fazendo também aí uma alusão ao estilo sexy, né? Quanto mais escuro os óculos, mais você vai ter uma informação de estilo sexy ali, de mais mistério. Então, é uma forma também de você dosar o estilo que você usou, por exemplo, casual, da cabeça aos pés. E com uma pitada de sexy ali nos óculos escuros, né? Fica incrível. Então, é justamente essa dosagem de mistura de estilos que é o que faz mais sentido pra essa lógica do look estiloso, sabe? Um item também super especial pra tornar o seu look básico mais estiloso, mais interessante, é justamente você saber fazer uma boa coordenação de cores, tá? É você escolher cores na parte de cima e na parte de baixo, por mais que elas sejam sem estampa nenhuma. Cores que harmonizem umas com as outras, né? Talvez não sejam cores muito coloridas, né? Sejam cores mais neutras, de repente. Já que talvez você seja mais clássica. Mas, ainda assim, isso vai trazer toda uma harmonia, vai justamente transparecer o que você pensou, que você planejou aquele look, por mais básico que ele seja. Então, se você não gosta de muitas cores, opte por tons mais neutros. Se você já tem ali uma pitada de um pouquinho mais criativa, mas de vez em quando você quer saber estar estilosa e básica, você pode acrescentar cores mais vibrantes, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo e acessórios. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Conta pra mim aqui embaixo se você se acha muito básica e o que você está pensando em incorporar mais nos seus looks daqui em diante. Quero saber se eu te ajudei com esse vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like pra mim aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra eu não perder as próximas novidades e ficar, ó, bem juntinho aqui comigo. Aqui nós temos vídeos terças, quintas e domingos às 18 horas. Mas ainda não vai embora que eu vou deixar um vídeo super especial bem aqui pra você. É só clicar. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho